O canal finalmente atingiu 20 mil inscritos 20 mil Gente, vocês sem noção o que é 20 mil inscritos? É muita gente, sério, eu tô muito feliz Bom, se você tá assistindo esse vídeo, você provavelmente viu que o nosso canal atingiu os 20 mil inscritos São 20 mil pessoas que acompanham aqui, que assistem os vídeos e que gostam do conteúdo que passa aqui Enfim, são 20 mil pessoas que eu tenho um carinho enorme por cada um deles São 20 mil pessoas que fazem o meu sonho de ter esse canal tornar realidade E como especial de 20 mil inscritos, eu resolvi me caracterizar da personagem Asana do anime Sword Art Online Que é um anime que eu gosto muito Não são simplesmente 20 mil inscritos São 20 mil pessoas que eu tenho orgulho de chamar de NekoTuber E dizer que eu só tenho a agradecer Se não fossem por vocês, o canal não seria nada Sério, eu tô muito feliz Bom, eu tenho um sonho Eu nunca falei isso aqui no canal pra vocês Mas o meu sonho é conseguir aquela plaquinha de 100 mil inscritos Não é desde o começo do canal que eu pensava nisso Mas da metade pra frente eu comecei a pensar Eu falei, nossa, seria muito bacana se eu conseguisse a plaquinha, poder dedicar pra vocês Ia ser assim um sonho maravilhoso Então eu vou continuar na minha busca pelos 100 mil inscritos Então eu quero pedir um favorzinho pra vocês Se você tem algum amigo ou alguma amiga que gosta bastante dos assuntos que eu trago no meu canal Manda o link do canal pra essa pessoa Ou compartilha o vídeo Ou se você não quiser mandar pra ninguém Simplesmente se puder, compartilha no seu Facebook Falando pro pessoal que você gosta do conteúdo do canal Enfim, porque isso vai ajudar muito, 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 muito aqui E se você ainda não é inscrito no canal Se inscreve aqui pra ajudar, é rapidinho O canal é muito bacana Traz curiosidade sobre o Japão Traz curiosidade sobre animes Traz vlogs, tutoriais Enfim, um monte de coisa Se você é otaku gamer Ou simplesmente gosta um pouco de anime Curiosidade sobre o Japão Você com certeza vai gostar E eu prometo que eu vou melhorar muito ainda a qualidade do canal Se você acompanha o canal desde o começo Vocês sabem que a qualidade de filmagem Iluminação melhorou bastante desde o começo Até porque no começo eu era muito tímida Agora eu já falo mais descontraídamente Né? Então é isso gente Muito obrigada por vocês assistirem Um super beijo da Neko pra vocês E até o próximo vídeo Um super beijo da Neko pra vocês